Você já ouviu falar em Carlos Pena Filho? Pois é, esse poeta viveu pouco, na tristeza, pernambucano, e nordeste, terra de poetas maravilhosos, Pernambuco então, né? O Anabandeiro, o Legário Mariano, tantos outros. Carlos Pena Filho nasceu em Recife, que cidade linda, adoro Recife, em 1929, e morreu lá mesmo, em 1960. Pois é, um acidente de carro triste, um ônibus desgovernado bateu no carro onde ele estava, ele levou uma forte pancada na cabeça e morreu no acidente. Que judiação, um poeta falecido precocemente. Mas veja que poeta extraordinário. Esse poema chamado A Palavra, que deveria estar em todos os livros didáticos. Navegador de bruma e de incerteza, humilde me convoco e visto a audácia, e te procuro em mares de silêncio, onde, precisa e límpida, exiges. Frágil, sempre me perco, pois retenho em minhas mãos desconcertados rumos, e vagos instrumentos de procura, que de longínquos pouco me auxiliam. Por ver que as claridades superfície, desprendo-me do ouro do meu sangue e da ferrugem simples dos meus ossos, e te aguardo com loucos estandartes, coloridos por festas e batalhas. Aí, reúno a argústia dos meus dedos, e a precisão astuta dos meus olhos, e fabrico estas rosas de alumínio, que por serem metal, negam-se flores, mas, por não serem rosas, são mais belas, por conta do artifício que as inventa. Às vezes, permaneces insolúvel, além da chuva que reveste o tempo, e que alimenta o musgo das paredes, onde serena e lúcida te inscreves. Inútil procurar-te neste instante, pois, muito mais que um peixe, exarredia em cardumes escapas pelos dedos, deixando apenas uma promessa leve, de que amanhã não tarda, e que na vida vale mais o sabor de reconquista. Então, te vejo como sempre foste, além de peixe, e mais que saltimbanco, forma imprecisa que ninguém distingue, mas que a tudo resiste e se apresenta, tanto mais pura, quanto mais esquiva. De longe, olho o teu sonho inusitado, e dividido em faces, mas te cerco. E se não te domino, então contemplo, teus pés de visbo, tua vogal de espuma, e sei que és mais que astuça e movimento, aérea estátua, de silêncio e bruma. nossa, que poema espetacular, que poema espetacular, e que pena esse poeta, ter morrido tão jovem. Carlos Pena Filho, grande poeta pernambucano. Se você gostou desse poema, tanto quanto eu, por favor, se inscreva, compartilhe, vamos espalhar, poesia pelo mundo. E olha que a poesia brasileira tem maravilhas iguais a essa. Um abraço a todos.